2021 vem sendo um ano cheio de surpresas no setor automotivo brasileiro. De um lado, alguns lançamentos que estavam nas mangas das montadoras durante os tempos mais difíceis da pandemia, e de outro, o adeus definitivo de vários modelos, alguns inclusive com longa jornada no Brasil, como o Fiat Uno, que sairá de linha em 31 de dezembro desse ano. Agora, o que vem deixando muita gente confusa de uns meses pra cá é exatamente essa alta absurda e desenfreada dos preços dos carros usados. Por que será que isso tá acontecendo? Quanto tempo isso vai durar? E quais são os impactos disso no valor do próximo IPVA em 2022 que a gente vai ter que pagar? Vem comigo aqui no caminho, eu te explico. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Não é novidade pra ninguém que a pandemia do coronavírus causou impactos negativos em muitos setores da economia. No caso das montadoras de veículos, o maior problema continua sendo a falta de matéria-prima, principalmente componentes eletrônicos. Isso fez com que muitas delas tivessem que interromper a produção por um bom tempo e agora, mesmo retomando aos poucos, a oferta de veículos novos nas concessionárias ainda é baixíssima, o que acaba formando enormes filas de espera, principalmente pra aqueles modelos com maior volume de vendas. Pois bem, somamos esses fatores, a alta desenfreada do dólar e o aumento expressivo no custo de importação e produção e chegamos a um cenário jamais imaginado com uma alta assustadora nos preços dos veículos zero quilômetro. E como diz o ditado popular, pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Ou seja, se o preço do zero quilômetro sobe, o do usado sobe também. Mas no cenário atual, o aumento de preços de alguns modelos usados foi muito superior aos novos, principalmente pela alta demanda que esse mercado passou a vivenciar nos últimos meses. Muitos clientes desistiram de esperar pelo zero quilômetro e acabaram optando por comprar um semi-novo. Com isso, os estoques das lojas foram reduzindo cada vez mais e a dificuldade de reposição passou a ser enorme. E como diz a lei da oferta e da demanda, enquanto houver mais produtos do que interessados em comprar, os preços tendem a cair. Por outro lado, se um produto estiver em falta, o preço tende a aumentar. Óbvio. No vídeo de número 87, esse aqui, onde eu expliquei tudo sobre IPVA, ficou claro que os estados definem o valor do imposto com base numa alíquota sobre o valor de mercado do veículo, geralmente apurado no mês de setembro de cada ano. Cada estado tem as suas próprias regras em relação a essas alíquotas, que são cobradas para as diferentes categorias de veículos. Mas, para o nosso exemplo, a gente vai usar um Chevrolet Onix Hatch 1.0, modelo Joy, ano 2019, emplacado no estado de São Paulo, onde a alíquota para essa categoria é de 4% do valor do veículo. Em setembro do ano passado, esse carro valia R$ 36.231,00. Ou seja, teria um IPVA na casa dos R$ 1.449,00. Agora, um ano depois, ele já está valendo R$ 48.692,00. É mais do que 30% de aumento em um ano. Ou seja, pode esperar aí um IPVA para 2022 na faixa de uns R$ 1.947,00. E isso se não tiver mais nenhuma alteração até a data da apuração feita pela Secretaria da Fazenda. Agora, pessoal, uma pergunta que não quer calar. Quanto tempo será que ainda vai levar para o mercado voltar ao normal e acabar com essa bagunça nos preços, hein? Você não sabe nem eu. Sinceramente, eu acredito que uma estabilização de verdade só depois que as montadoras voltarem ao ritmo normal de produção. Porém, essa crise no fornecimento de peças ainda deve levar um bom tempo. E tem mais. Se a gente considerar a alta do dólar, dos combustíveis, enfim, de vários fatores que vêm prejudicando muito a economia no Brasil, sinceramente, não dá para ter uma previsão de melhor a curto prazo, não. Por outro lado, essa alta nos preços pode ser vantajosa para quem está pensando em vender o carro ainda esse ano, mas sem intenção de comprar outro. É uma boa oportunidade de lucrar uma grana em relação àquilo que pagou no carro, né? Alguns meses ou um ano ou dois anos atrás e ainda ficar livre do IPVA de 2022. Uhul! Mas quem pense em lucrar agora e esperar os preços baixarem para comprar outro carro melhor e mais barato depois, usando aquela mesma grana, acho melhor pensar duas vezes, hein? Porque a gente sabe que nesse país é muito difícil os preços recuarem depois que o mercado se adapta às novas realidades. A não ser que venha uma crise contrária a essa, né? Ou seja, muito, muito, muito mais carros no mercado do que gente interessada em comprar. Aí, talvez. Bom, meus amigos, se vocês quiserem saber tudo, tudo mesmo sobre como funciona o IPVA nos diferentes estados do Brasil, quem fica com essa grana, pra que serve esse imposto e quem, de repente, pode ficar isento dele, dá uma conferida aqui, ó, no vídeo de número 87, beleza? Ele também vai aparecer como sugestão pra você no finalzinho desse vídeo, lá no cantinho direito da tela. Se ficou alguma dúvida, é só escrever aqui embaixo, a gente responde com o maior prazer. Aproveita pra me contar de que estado que você é e se por aí, na sua região, os preços dos carros usados subiram tanto assim também quanto aqui no estado de São Paulo. Não esquece do nosso like bacaniudo e de se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito. É só clicar aí no vermelhinho e no sininho do lado. Gente, sem mais delongas, tamo junto aí no meu Instagram, no Facebook, no Twitter, no Spotify e na nossa rádio ativafmweb.com.br 24 horas por dia com muita música boa em qualquer lugar do planeta, beleza? Pessoal, um baita abração, saúde e sucesso pra todos nós. Sempre! gelir! E aí . Amém.